Música Retornamos com o programa Checkmate, conversando com Dorival Jungles Jr., terapeuta ocupacional, sobre dança inclusiva. Dorival, você falava que o teu primeiro contato com a dança foi numa ONG. Isso, sim. Como é que foi? É... Desculpa, até o nome da ONG? Xay, casa do hip-hop e arte inclusiva. Onde fica? A gente está tendo os ensaios no Lar Betânia. É um prédio anexo no mesmo espaço do Lar. Isso aí, aqui na Procopio Gomes? Isso, sim. Ali na Procopio Gomes. Ali vocês ensaiam, dançam à vontade ali. Sim, muito, muito, muito. E isso faz muito tempo que você teve esse contato? Há seis anos. Seis anos. Seis anos. E foi paixão na primeira vista? Foi, muito. Mais do que os outros esportes? Os esportes ou atividades físicas que você fazia? Ou não? Não, sim, eu posso dizer que... Desde que eu comecei a dançar. Então, como tu disse, foi um amor à primeira vista. E que ele vai se desenrolando conforme o tempo vai passando, as apresentações vão acontecendo. Participassem de muitas, não? Então, eu participei de quatro edições do Festival de Dança. Quatro. E nesse ano a gente não foi selecionado para o... Não foi? Não, não fomos. Mas depois do back, da notícia, a gente entendeu que se a gente não recebeu o ok dos jurados, então é porque a gente precisa melhorar mais, ensaiar mais, para deixar a coreografia com mais qualidade artística. A gente não chegou... Quer dizer, isso é para todo mundo. Para todos. Para toda a... Há uma categoria específica no festival? A gente se encaixa hoje nas danças urbanas. Danças urbanas. Mas não há uma categoria exclusiva? De dança inclusiva, não. Não há, né? Não. Você entende que deveria haver? Sim, muito, muito. É porque, se a gente pensar no Brasil todo, são mais de 31 grupos de dança. 31 grupos de dança inclusiva? Uhum. Bacana? Isso, segundo uma referência. É pouco para o Brasil, um país continental, mas é muito diante do desafio, né? Sim, com certeza. E se estabelecer, enfim, ganhar espaços, né? Para mostrar a sua arte e a possibilidade, né? Com certeza. Como é que as pessoas com deficiência, qualquer deficiência, elas podem participar de um grupo de dança inclusiva? Como o de vocês, né? Sim. Não sei se há outros em Joinville. Tem... Tem... A DERJ, ela está começando com uma iniciativa. Ela vai começar agora, quarta-feira, com aula de dança inclusiva. Dança inclusiva. Na aula de dança inclusiva. Os profissionais estão preparados para ajudar? Sim. Tem mais com a Crestane e vim? Tem, tem. Tem pessoas preparadas. A Crestane, a Juliana, foi quem inicializou, né? Foi quem inicializou. E já que é um trabalho motivador, tanto para quem faz e como para quem recebe essas informações, as pessoas começaram a entender que é possível e que podemos, com certeza. Qual é o maior problema? Qual é o maior obstáculo, digamos? Não um problema, um obstáculo para vocês. A participação das pessoas com deficiência ou o apoio para que aconteça mais eventos? Olha... Ou os dois? Hoje em dia, a pessoa com deficiência está mais, posso dizer assim, desencanada, está saindo mais de casa, está mais aberta. Quer participar mais? Não quer ficar lá pensando muito na vida? Não. Quer viver? Quer viver. É um direito e um dever. Um dever, né? Sim. Que para nós, o melhor possível é ser respeitado. Claro. Dentro dessa ideia de vocês, surgiu então o Festival de Dança Inclusiva de Joinville. Esse é o projeto que você escreveu aqui, dei uma lida geral, achei muito interessante. Que ótimo. E vocês estão buscando, com esse festival, quem sabe abrir um espaço específico também, num festival grande como o Festival de Dança de Joinville? Sim. Ou criar um festival mesmo à parte? A gente quer criar um festival de dança inclusiva. Quer dizer, vai acontecer após o Festival de Dança e... A ideia é essa, após julho de cada ano, vocês fariam o festival de... Aproveitando a mesma estrutura. Sim. Tudo o que, vamos dizer assim, tudo o que o festival puder deixar para a gente, a gente poder utilizar o espaço. Vocês preveem isso aqui no objetivo? Porque, dessa forma, vocês acabam fazendo com que o projeto tenha que ser feito pelo Instituto Festival de Dança? Ou não? O Instituto é um dos nossos parceiros. Parceiros nessa? Parceiros. Nessa empreitada. Quem mais é parceiro aí do projeto? O Conde. As instituições que o Conde representa. O Conde é o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. Da Pessoa com Deficiência. E tem... Prefeitura. Prefeitura, com certeza, a Fundação Cultural. A Fundação Cultural. E algumas pessoas que... A Felege, por acaso. A Felege, não. Ainda não procurei. Não procurei. Porque eles têm lá uma direção do Pará de Esportes também, que eles sabem, poderiam apoiar também. É uma ideia, com certeza é uma ideia. Surge aqui, mais uma dica para vocês, né? Sim. Há uma... Todos podem participar? Todos. Todas as... Vamos dizer assim, todos os grupos que antes foram... Por algum motivo foram discriminados, então, pela dança e pelo festival conseguem ser reinseridos na sociedade. Então, todo mundo pode participar. Legal. Dorival, nós vamos a mais um intervalinho. E já voltamos falando mais um pouco sobre o Festival de Dança Inclusiva de Joinville. Somos estados. Somos estados.